Fala rapaziada, e aí tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Rulli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW Vamos fazer um CBzão Caras, é... o que que acontece? Mano, esse personagem meu aqui, ele tá level 68 ainda Mas o diferencial dele é que ele tá level 68 só farmando profissão, mano Acabamos de comprar o nosso primeiro token, tá? Se você for ver aqui no Titan Panel, o Rulli ele tá com 4k de gold 4k Eu juntei 167k de gold, comprei o token, porque minha mensalidade ia vencer agora no dia 15, 14 pra 15 de dezembro Aí eu já prorroguei até janeirão, então a gente já fica mais tranquilo O que que eu tô fazendo? Eu tô farmando gold, joinando BG e farmando gold Porque o que que acontece? Eu quero chegar no level 60 com esse cara aqui e já poder comprar algumas peças do set PVP Level 60 não, perdão, level 70, mano, minha mente tá lá na expansão anterior ainda Só que tá muito... Tá muito difícil, véi, de ganhar as paradas, porque toda BG que eu faço a gente é fucking massacrado Eu vou trocar meu transmog, olha a arma que eu consegui pegar aqui, que louca, véi Eu vou botar... Será que eu consigo transmogificar uma adaga pra uma arma de punho? Não consigo Porque olha que arma de punho da hora, eu dropei esse aqui matando um mob elite enquanto eu tava fazendo as paradidas E aí dá pra puxar umas de Demo Hunter também, véi, caralho Olha essa arma de... Nossa, fica louco, hein? Fica louco Mas é isso, mano, a ideia é essa, gente Esse personagem aqui, ele só tem as quests até o... Até a hora de pegar o Dragonaria, né? E Dragonaria como é universal, a gente já pegou todas as paradas aqui, tá safe Vamos ver como é que a gente vai se sair nesse BGzão aqui Lembrando que eu estou um pouco destreirado de Huggy Essa aqui é a primeira do dia Mas eu acredito que a gente consegue fazer uma boa gameplay, tá, mano? Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, mano Estamos cada dia mais próximo de... De crescer, cara A gente tá cada dia mais próximo de ficar gigante Mas só que tá indo aos pouquinhos Mas se você puder se inscrever aí, a gente ajuda a nós pra caramba Obrigado também a todos os membros do canal Tamo junto e não tamo prosa Vamos fazer aqui a gameplay Nossa, fodeu, hein? Fodeu, hein, guys? A gente tem que pegar aqui, ó Ai Morre, D.H. Caraca, véi Tem alguém curando o Hard aqui Não É o Wolk, é o Wolk Eu tô sem energia Ok, baby Os Warlocks estão muito fortes, mano Muito fortes Tá, tipo, diferenciado O jeito que os Warlocks estão fortes Cadê o Monk? Ai, stunou, matou Boa Vamos no Sprish Interrompi o Toque Vampírico Stunei pra interromper aqui Let's go! Eu não dou dano em Warlock, mano Porque ele tem, é, defesa contra ataque físico E ele me arregaça Aí, GG, GG, GG Uh, conseguimos, mano Que isso? E os caras pegaram lá na frente meu Amigo Charlie Bros Aí a gente Fez a gameplay, hein, mano Fez a gameplay Eu acredito que Agora é só a gente manter os caras Lá na base deles Batendo lá Que aí a gente mantém as três bases E ganha super rápido, né Mas os caras já estão tomando É, tem que ficar alguém aqui Pra poder defender Enquanto a bandeira não se firmar ali Tem que ter gente aqui no Na parada Se bem que tem um outro maluco aqui Invisible Obrigado, Priest Pelo buffzada Os caras já retomaram lá na frente Aqui o bagulho já vai ficar louco Vamos ver se eu consigo dar uma atrasada Na vida de alguém aqui Ai, sapei o healer, velho Nice Nice Se bem que aqui tá difícil de trocar, hein, mano O DH pulou lá Eu vou ficar enchendo o saco desse healer aqui Seguei Vocês vão lutar lá Mas vocês vão lutar sem healer É isso É isso Não vai Não vai Não Eu vou abrir nele aqui Foda-se Eu não consigo chegar nele Bosta O rug aquático, guys Deixei meus dots ali nesse Priest Aqui nesse Monk, mano O Maguinho O Maguinho morre Nice Nice Desarmar Ai, ei Desarme esse maluco aqui Pá Ai Aqui deu meio ruim, hein, guys Tô nesse Esse, mano Eu vou morrer aqui, provavelmente Os caras tão muito Vou usar aquele cara ali pra vazar Vai, vai, vai Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Não Uh Ok Ai, cara Eu ia usar ele pra escapar Mas eu resolvi ficar batendo Aí eu dancei Ok 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 O que é isso aqui, guys? O que é esse, mano? Desarmei Ai Tá desarmado Meu parceiro Tá com todos os meus Calmou Calmou Vamos dar um Vamos dar um Um defensivo hard aqui Eu quero pegar Rei Stealth Ok Oportunismo Oportunismo Let's go Olha esse escudo Olha esse escudo dele, velho Esse escudo aqui É o que me Ai, gastei meu Gastei minha parada à toa, velho Estamos com duas Caraca, mano Vamos ver como é que tá Tem alguém do nosso time Batendo demais nisso aqui É, tá muito aqui parado, velho Nice demais Cê é louco Nossa, eu tô Mano, eu peguei um gosto No final da expansão Pra jogar BG Principalmente de Hug, tá De Demon Hunter Eu não senti essa mesma vibe Essa mesma vontade De jogar BG Porque o Hug Ele tem muitos recursos Então acaba que fica Muito da hora Você pensa diferente Sabe, durante o combate E tal E É muito legal isso Batendo esse cara aqui Olha que chato, ó Preciso chegar mais perto Tá ligado? É muito chato, mano Olha o dano que eu dele Eita, porra, morri Como é que ele me revelou, velho É, dois é foda, viu Eu até que briguei bem ali, mano Eu até que briguei bem Contra dois Cara, o Warlock tá On Fire Nas BGs Ontem eu fiz uma BGzinha Tinha uns cinco Warlocks No No outro time Rapaz E Você começa a bater Ele começa a bater Começa a bater Aí aparece aquele escudo vermelho ali Você só O negócio é só sair de perto, mano Porque Realmente ele tanca Muito dano Eu não sei como é que funciona, né Essa questão De ele tancar o O Big Damage Mas aqui, ó Vamos dar uma defesa Eu vou direto no cara que Tunei de novo Ok Receba Ok Não vai dar mão de Gul'dan aqui não Na minha Nossa Senhora Agora como a gente tá podendo ir até o level 70 A gente tá podendo utilizar Essa Essa Esse talento aqui, ó Da Da bomba de veneno, velho É muito forte isso aqui, cara Quando estoura a bomba no pé do cara Dá muito dano Vamos ver se a gente consegue comprar alguma parada aqui Esse Demon Hunter Eu consigo dar Vou no Monk Vou no Monk Ah, eu tô sem escapatória Ok Ah, ainda está recarregado Escutei Ah, agora você se fodeu Uh, bolhou na hora, mano Continuar batendo nele aqui Me prendeu Ok Ok Válido Caralho Quantas bolhas tem esse cara? Calmou 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 que o Loki tá em mim Calma Eu vou te pegar, Loki Pode não ser hoje Pode Agora pode Ai, tô batendo nos bichos dele Tudo bem Tudo bem Deixe, deixe pra lá Deixe pra lá Deixe pra lá Vou me infernizar esse maluco aqui Vamos pro isso aqui na merda Uh Ele suja de um alvo Boa Fiquei desnorteado Ai, eu tô totalmente sem energia, velho Não vai curar Eu acho que eu morro Eu acho que eu morro super aqui, velho Ai, eu morro demais Não tem nada que eu possa utilizar Uhul Ok Ok Foi um pouco over Mas a gente conseguiu segurar nossa base ali E os caras ficaram preocupados tentando me matar, né, mano Mas acabou que deu bem Ficou da hora Vê, já é muito divertido Vamos ver como é que vai ser Sabe por que é bom upar nesse personagem aqui? Upar PVP nele hard? Porque aí você farma recursos no mapa E aí ao farmar recursos você vai estar full PVP Aí se os caras te ver Te enchendo o saco, mano Você só arregaça todo mundo Já era Vou lá no Monk Vou lá no Monk É ele que nós quer Tá lá em cima que é tão Não sai Big damage Ah, não Eu ia solar, velho Oh no, baby Nossa, bati 2M, velho Cara Greik Yogi, mano Você Foi salvo Pelo gongo, mano Na moral mesmo Vamos mais uma, guys Essa aqui foi muito rápido Let's go One more One more Vamos lá, mano Estava fazendo minhas coletinhas aqui Ixi, tá chamando bem rápido Acredito que não foi nem 5 minutos pra poder chamar mais um campo de batalha Só que esse aqui ele tende a demorar um pouco mais, né, velho Mas vamos lá, vamos fazer o nosso melhor aqui pra poder seguir em frente Mano, eu tô muito empolgado com a expansão Principalmente porque tá muito de boa de fazer gold Então, é... Ah, minhas profissões como é que estão Eu fiz um vídeo falando sobre profissão Mas acabou que eu perdi esse vídeo Então, é... Eu cheguei em mineração e cheguei em herborismo no level máximo, tá? Especializações Eu consegui colocar o herborismo no máximo Pra poder pegar as plantas sem descer da montaria E a mineração eu tô quase, mano Falta, tipo... Isso aqui de pontos, tá ligado? 8 pontos, 8 pontos Matemática faltando na minha mente Mas é isso Aí eu tô upando aqui as paradas E... Coloquei os itenzinhos, né Pra poder coletar mais e tudo E aí acaba que a gente fica farmando um pouquinho Isso aqui tá dando muito gold, ó Esse ordem estimulante aqui 206 Ontem eu tava vendendo por 199 Hoje já tá por 206 E esse addon que eu tô utilizando aqui Pra ver o valor das paradas é o TSM, tá, mano? Isso é muito de boa de instalar Tem vários tutoriais aí no YouTube Então, se você tá farmando as paradas e... É... Nossa, 320 É melhor que o meu Troquei Troquei, guys PVP tá dando item também Que da hora, mano Pô, dá pra se equipar full PV Pelvis mesmo, então, né? 320 Já dá uma melhoradinha Aqui tá 300 e... 260 Subiu Desculpa 4 de item level Mais uma marquinha de honra Pra gente poder comprar uns sets I'm only hills Again I see I'm only hills Again I see O que que quer dizer? Again I see Vamos pegar umas pedrinhas aqui Que isso aqui muitas vezes salva a gente De um... Eu vou colocar a pedrinha aqui, ó Ok Eu não envenenei minhas armas Eu não sei se eu coloco Aquela build de Dois venenos Tá ligado? Eu tenho que dar uma mudada Nessa build aqui Porque basicamente Eu peguei a que eu tava utilizando lá No Shadowlands E dei uma pequena... Uma pequena... Coloquei os pontos novos Tá ligado? Não mudei nada Além disso A gente tá com uma menos Já começamos com... Bem, né? Deixa eu ver Os caras estão com quantos? Horda Alliance É, eles estão com todos Eles estão com... Todos Eu vou no DH Eu vou ajudar meu parceiro ali Eita porra Estunei o cara Ok Me dar uma coisa que me pega Nossa, eu quero muito matar Eu... Esse aqui é um healer, né? Fica safe aí Hihihi Eu gosto de fazer isso com os healer, mano Ele não vai... Ele não vai trincar Eu vou dar um sapi nele E vou combar no cara ali Ok Morreu Mandou que morreu Como que não morreu? Está fora de alcance Ah, não é healer não, mano Achei que ele era healer, velho Ai, cara Eu achei que ele era healer Ele tava se posicionando muito estranho Tenho que escolher um alvo Ele tava se posicionando muito atrás dos caras E esse feralzinho morto Morto, né? Mano, aquele mage lá, velho Ele acha que ele pode ficar só Escondido Nossa, o cara passou com a flag Nossa, eu não vou aqui nem fodendo Não vai Vou lá tentar catar o cara da flag, mano Às vezes eu ganho dele no X1 Tá ligado? E se só tiver só eu indo nele lá Os caras não me preocuparem Já pensou, mano? Ia ser um ato heróico, hein? Um ato heróico Ó Tamo na... Tamo aí na atividade Tô enroscando nas madeiras Não tá vindo ninguém pra proteger o humano Oh my goodness Deu oportunidade É ele, é ele, é ele Nossa, o cara já tá na forma de druida Meu Deus, eu não posso errar Começou o combo Eu tô sem o Burst Hard, mano Mais um stun Dessangrar Ai, druida é muito pesado, né, velho? Ai Ah, velho É muito tanque, cara Meu Deus do céu, mano Ele tá de build de tanque? Eu morri pra sífilis ainda Oh my goodness Eu não tô até tremendo Eu morri pra sífilis, cara Não é possível Ah, mano Olha só, velho Eu quase matei o... Mano, se tivesse alguém Pensado junto nisso Teria dado bom, viu? Mas os caras só pensam Em trocar ali no meio Aí é foda Se eu tivesse um pouquinho Mais de dano Talvez se a minha arma Não fosse 291 2... Sei lá Que bosta A gente tem que pegar esse druida Antes que ele leve a parada lá Porque depois fica difícil de matar ele A galera tá sofrendo aqui no meio Uma peixe de chama Morre logo Meu Deus, velho Não morreu Como é que ele limpou Tudo que eu coloquei nele, velho Que doideira Essa aqui Eu acho que não tá com cara De que a gente vai ganhar, não Mano Não tá com carinha, não Vamos ver A gente ainda tá com uma menos? Agora a gente tá com uma a mais Por incrível que pareça Let's go Guys A gente só tem um objetivo Pegar a bandeira E entregar a bandeira Só isso Eu acredito no coração das cartas Enquanto isso Eu vou amolando os caras aqui Esse dragãozinho Não vai Fica aí Se não tiver solo Eu vou abrir nele É, eu sabia que o cara ia chegar junto ali O maguinho ali na No fuk-tuk-fuk Estunei só pra Preciso de um alvo Gastei minha invisibilidade, mano Mosquei também, né Me deu apertar o botão Que fica invisível De boas Eu gastei o botão Que fica invisível Que era o meu Bagulho de fugir das lutas Olha o druido ali Olha o druido ali Ah, ele tá aqui Ah, eu não vou ter speed Pra eu chegar nele, cara Alguém estuda Uh, recuperamos Boa Boa, boa, boa Dá pra entregar, hein, mano Agora pode ser que Fique um a um na parada Killin' Blow Os caras estão levando a flag lá Agora a gente vem aqui na contenção Provavelmente alguém vai tentar Olha lá, o cara tá indo na mal Ah não, aquilo ali é só um glifo Aquilo ali é só um glifo Entrega, pelo amor de... Do senhor Eu vou por aqui, mano Porque geralmente os caras Tendem a querer sair por aqui, né Vamos bater nesse TH aqui um pouquinho, vai Não vai Ai, mano, do céu Boa Deu pra dar um obo combo Ó Preciso não saindo aqui com a flag Tentando ser um... Não vai Boa Eu pinguei no mapa, mano Que era pra garantir... Nossa, não acredito que não entregou ainda Boa, time Que era pra garantir que o meu time viesse me ajudar Tá ligado? Corre Morre, druida O druida não morreu e eu morri, mano É isso, é isso O druida não morreu e eu fui de cova Vamos tentar continuar o foco na missão aqui, guys Vamos lá Garantir que a nossa flag passe E tentar matar o cara da flag deles Provavelmente vai ser aquele feral lá Que vai na doideira mais uma vez Ó, ele tá passando lá em cima já Ele já passou lá pra pegar Ou é esse cara aqui? Não vai Não vai Não vai pegar nunca mais a flag Baby Is better this way Eu tô achando que toda hora Esse aqui é um player, mano Não é Ai, caraca O que eu vou fazer da minha vida agora, guys? What a minute Eu não posso dar bobeira, mano Porque esse cara vai É, vamos trocar aqui, né? Não tenho mal Tô sem nada pra usar Sem interrupt Marcado para La muerte O cara passou lá pra pegar a flag? A gente tá com a flag deles Boa Enquanto esses caras tão brigando aqui Eu vou Eu vou interromper os caras aqui, ó Magu não vai Você também não vai Pronto Vazei, vazei, vazei Desculpa Tava brincando, tava brincando Era brincadeira Era brincadeira Hihihi Ai, aquele cara morreu pra caralho Vamos, flag Ai, não tem speed, velho Boa Recuperou Nice Jogaram muito Let's go Let's go Stunei Caixão Se eu pegar stun Eu pego esse DH Se eu pegar Isso, boa Não vai Nice Nice É isso Time Isso Beleza, cara Meu Deus, velho Galera Deixa eu pegar o orb desse cara aqui Volta pra base Hell yeah Os caras, mano Hell yeah É isso, guys Vamos focar no nosso objetivo aqui Temos 4 minutos e 40 Não podemos deixar eles entregar nenhuma flag Porque se entregar alguma flag Estamos na Na A gente perde, né Porque os caras foram o último a entregar Ok Eu vou fazer esse papel de tentar Atrapalhar os caras que quiserem ir naquela direção Ok Não toma dano, né Então é isso Então é isso Ai Tomei um tiro desnorteado Não vou cair nessa trepidão doido Ai, ai Tiro Rápido Ai, eu não vou conseguir pegar restel Eita, porra Ai, cara Eu não vi que ele tava tão sem Ele vai morrer pro meu veneno Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Morrer, 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 morrer Ai, isso aqui não dá dano, velho A marca Cara, se eu não tivesse largado dele Eu não tinha morrido, velho Ó, isso aqui é falta de experiência Tá ligado Vamos lá Quem que pegou a flag de quem A gente pegou a flag deles A galera tá protegendo Beleza A galera está protegendo Let's go Cara, tá vendo por que o Hulk é da hora de jogar BG, mano É muito legal Meus venenos estão up Agora, o meu objetivo é impedir que os caras façam caquinha aqui na nossa flag, velho A defesa de um homem só Let's fucking go, baby Não vai pegar não, velho Chamãozão Ai, não tem Tudo bem Pode pegar Na volta eu te grudo Que ele vai ficar desesperado a hora que ele pegar a flag Ok Pegou Só que você não vai nem sair da base, né, mano Não deixarei I I will not let you leave Entregamos as três, mano Que BG foi essa, mano Que BG foi Meu nariz tá até escorrendo aqui Olha isso, mano Bateu 1.7M Vamos ver no tudão No tudão Dano causado A gente bateu 1.7M E a gente ficou nos posicionamentos mais estratégicos ali, né, mano Vamos abrir Pra ver o que que é essa parada que a gente ganhou 524 de honor Isso aí é muito bom também, né É isso É isso Pra quem tava com saudade de gameplay de rugzinho Receba Cara, essa build aqui tá funcionando bem pra mim, viu Tô conseguindo combar legal Ah, não vem cá não, porcão Ô, porcão Agora eu entendi os botões dela Esse orb do Shadowlands também tá dando uma parada massa Ah, é, vamos abrir aqui a parada Vamos ver o que que vai vir Marca de honra E um é o bom 320 pra nós, velho Com certeza estou pegando Porque qualquer coisa do PVP é melhor do que eu tenho Ó, passou um Um Dragon ali Deixa eu só pegar essa plantinha aqui E GG Boys Então vou ter que fazer o goldinho, né, mano O esquema é esse aqui, ó Pega a planta Deorna um PVP E aí enquanto você espera Você fica fazendo denaro Beleza? Essa é a dica do vídeo também pra vocês aí E, mano, muito obrigado quem assistiu Tamo junto Vamos continuar trazendo vídeo de BG aqui pro canal E espero que vocês tenham gostado Valeu? Tamo junto Beijo, é nóis